Já não precisa falar comigo, dengosa Eu não te falei que eu consegui? Olha como ele é lindo. Já pensou? Cara lindo desse, ainda por cima milionário. Um dia ele ainda vai olhar pra mim. A Fátima sempre foi ali bem fissurada no Danilo, que no caso é um atleta bem famoso na mídia. Olha só, só tô eu e mais duas amigas aí. Será que não teria assim como você liberar a gente? Vai dar não. Não custa nada, moço. Uma pessoinha não vai fazer diferença nenhuma, vai? Não, enche. Tem uma garota dentro do meu carro. Garota? É, tem uma menina aqui. O que aconteceu? A garota aí ficou a noite inteira perturbando, eu queria entrar aí pra falar com você. Eu não vi que ela ficou aí. Olha, eu falo pra você, tranca a porta do carro e deixa sair comigo. Quer que eu entre aí pra cuidar? Não, 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 tudo bem, eu acordo com ela. Volto pro serviço. Valeu. Até que ela é bonitinha. Ô menina, acorda. Oi, antes de comprar o Danilo. A gente se conhece? Sabe aquelas fãs meio doidas? Essa é exatamente a Fátima, que além de querer entrar em uma balada sendo menor de idade, ela ainda se escondeu no carro do Danilo, que só Deus sabe como ela entrou lá. Amanhã ninguém vai acreditar que Danilo Gouveia me trouxe pra casa. Você não acha que era muito tarde uma menininha que nem você, tá sozinha na rua? Pronto, tá entregue. Agora vê se toma juízo, né? É Fátima, não é? É, posso ver você treinando? Sabia que você é uma gracinha, Fátima. Que isso? Quem é isso, minha senhora? Eu não tô fazendo nada. Danilo, espera! Não vem atrás de mim. Ô, Mar, peguei a chave do teu carro, pode ir lá buscar ele. Ah, ninguém vai mexer com você. Você vai sumir da minha vida. Eu não quero te ver nem pintada, você ouviu? Maluca! E, gente, a Fátima é aquela adolescente bem perturbada que não pensa direito no que faz, então não esperem muita coerência vindo dela. Não deixa ele sair daqui não, minha senhora. A gente aqui é gente de respeito, seu mau caráter. Isso, porque eu tava dando uma carona pra mina, porque é ela que tava dormindo dentro do meu carro. Mas eu quero saber, Danilo. E a mina? E a mina, Danilo. Quero que a mina se dane. Quero ver aquela suburbana nem pintada. E aí, como foi? Quem deixou essa garota entrar aqui? Bata lá pra fora, por favor, chulepa. Só quero falar com você, Danilo. Isso aqui é uma sessão de treino, não uma sessão de autógrafo. Ô, garota! Não, 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 não sobe aí, garota, você vai se machucar. Ô, garota, para! Ô, menina, acorda. Ai, meu Deus, eu não mereço isso. Aquela mãe dela vai encher o meu saco pro resto da vida. É nessas horas que faz falta uma amiga pra avisar que tá feio. Menina, acorda. Aconteceu que você é uma doida. O que você quer de mim? O que eu fiz pra merecer isso? Pra você ficar correndo atrás de mim desse jeito? Eu já não falei pra você não vir atrás de mim? Eu já falei um montão de vezes, só que você não ouve. Você podia ter se machucado feio. Também não precisa ficar assim, vai. Tá doendo alguma coisa? Ela pegou pesado com você, né, Danilo? Preocupação de mãe, ela sempre tem medo que aconteça alguma coisa ruim comigo, sabe? E o que você disse pra ela quando ela te viu toda ralada assim? Eu disse que eu caí. Deu uma bronca, mas nem se tocou. Do jeito que a sua mãe parece que é, capaz dela descolar meu endereço, ir lá encher meu saco, levar polícia e escambar. Eu não quero confusão pra cima de mim. Danilo, obrigada que você me convidou pra sair hoje, viu? Você me perdoou, né? Se eu não te perdoar, vai acontecer o quê? Você vai pagar a bicicleta que você arrebentou? Muito doida, hein, menina? Para de andar atrás de mim. Tá certo? Você curta eu me ver correr, vai nas corridas, organiza a torcida, você faz o que você quiser, só larga do meu... Eu te amo, Danilo. Tá muito novinha pra ficar falando esse tipo de coisa, hein, Fátima? É aquilo, né? Expectativas foram criadas por vozes da cabeça dela. O pior de tudo é que realmente existe esse tipo de situação. Vai, vamo. Tá louca? Que louca. Espera aí. Esquece. Danilo, volta aqui, Danilo! Fui bem melhor dessa vez, ó. Ah, mas não deu nem pro gasto, né, Cibão? Vai de cara, tá aqui, foi. Aquela fã chucra que vive atrás de mim. Nossa, pode ser chucra, mas é super jeitosinha. Oi. Eu não falei que não era pra você vir aqui? Da última vez você foi tão legal, Danilo. Até me levou na mão de chonelha. É, se você se lembra, eu me mandei. Não, que jeito de falar pra mim. Fica na sua. Calma. Você aqui é meu irmão mais novo, o Simval? Oi. Oi. Já podemos perceber aí de cara que o Simval ficou bem balançado. Mãe, essa é a Fátima. Ó, se a senhora precisar de alguma ajuda, pode pedir, tá? Você não tem nada o que fazer aqui, Fátima. Por favor, vai embora. Danilo, que jeito de falar com a menina? Melhor mesmo, eu ia embora. Dá licença. Fátima, Fátima. Fátima, de jeito nenhum. Você veio comigo, eu venho com ele. Você não veio aqui pra torcer com o Simval? Você veio pra torcer pra mim? Eu venho com o Simval. Mas eu não consigo tirar os olhos de você. Fátima! É crua, dificilmente se usa. Agora pergunta que não quer calar. Danilo beijou a Fátima porque queria afastar ela do irmão? Ou beijou pra apenas disputar com ele? E aí, Dan? O quê? Vai lá se contrapala? Fala quem, Simval? O campeão tem tantas que nem se lembra. Você tá falando da Xucra, da Fátima? Pra que você fala assim? Eu já não te expliquei que essa garota não quer nada com você, que o negócio dela é pegar no meu pé. Só que você não me escutou. Escutou, Simval? Não. Quis dar uma de gostosão, quis fazer e acontecer. E o que que aconteceu? Levou ela na corrida e... Quebrou a cara. Você fez de propósito. É aquele beijão dela pra me fazer de besta. Na frente de todo mundo, mano. Não foi pra te fazer de besta. Foi pra você deixar de ser besta, que é muito diferente. Se liga. Ela não quer nada contigo, cara. Dá nem pra defender muito o Danilo, porque logo, logo ele vai se mostrar o boy cafa que é. Oi. Oi. Conheço? Muito. Vem cá. A gente já ficou. Ficou? Foi bom. Adorei. O que a gente já viu? Se eles estão saindo juntos, o Danilo anotou o endereço dela em algum lugar que eu sei, eu vou achar. Aqui? Se ela ficou a noite toda com ele, aquele desgraçado vai ver. Eu mato o Danilo. Só tem gente fora da casinha nessa história. A Fátima que não se valoriza nadinha e o Simval que já tá namorando na cabeça dele. Ô, acorda. Bom dia. Como é que você veio parar aqui? Você me trouxe pra cá. Foi a primeira noite mais linda que uma menina podia ter. Eu te adoro. Dezessete anos. Tendo a por cima da menor de idade, tem noção da enrascada que você me colocou ao ser preso por ter passado a noite com você? Eu juro que eu nunca vou contar pra ninguém. Você vai contar pra todo mundo? Por que você fez isso comigo, garoto? Eu só queria ficar com você, só ir. Ficar comigo? Você é doida mesmo, hein, garoto? Maluca? Eu não quero mais te ver. Tome da minha vida. Será que é difícil tomar um pouquinho de juízo? Qualquer hora, ela vai matar a mãe. Dona, você foi se encontrar com a Fátima? Ficou com ela que você passou a noite? O que passou a noite, Simbal? Você tá maluco? Já me falei que eu não quero nada com essa garota? Ela que fica pegando meu pé? Boa noite. Boa noite. É aqui que mora a Fátima? Obrigado pelo café. Muito bom. Se a Fátima já tá dormindo, é melhor eu ir embora. Olha o que vocês ficaram ontem à noite. Como? Ela dormiu com você? Ô, mãe. Acordou? Mãe, o que é isso, hein? Oi, Simbal. Oi, Simbal. O que você tá fazendo aqui em casa? Vivi, como você tá? A gente nos falou mais depois da corrida. Uma conversa aqui dentro mesmo. O que é que é? Um segredo, é? Simbal é meu amigo. Deixa eu falar com ele lá fora. Eu posso, mãe? Vai. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você não dormiu em casa ontem? Não, eu fui pra balada com umas amigas aí. Acabou ficando tarde, não tinha mais ônibus, eu tive que ficar por lá mesmo. Você ficou na casa de uma amiga. O que é isso? Por quê? Nada. É pelo jeito que sua mãe falou. Você desculpa a minha mãe, viu? Sem validade. Sua mãe é fina, né? Não deve falar alto, não fala bobagem. Da minha é assim. O que é que eu vou fazer? Não vai fazer nada. Ela até é muito simpática. E a sua irmã faz um café muito gostoso. Maravilha. Você é bem legal, viu, Simbal? Sou? Vem que o Danilo podia ser assim, igual você, né? Invocou com o Danilo, Fátio? Sai dessa. Simbal, eu preciso entrar, tá? Senão elas vão ficar pegando no meu pé. Fica mais um pouco. Não dá. Entrar mesmo. Mas, ó, obrigada, viu? Você veio aqui pra saber de mim. Tchau. Tenho pena do Simbal, porque tá bem na cara que o pobre vai sofrer. Ainda mais que o bichinho tá praticamente enfiado na friendzone. Uma cara, hein, Simbal? Mamãe tá com razão mesmo pra perguntar o que foi. Ó, isso ainda é aquela história que você tá pensando que eu e a chúcar da Fátima e quem você se amarrou, você pode te dar no seu cabalinho da chúcar, hein? Eu sei que vocês não ficaram juntos na outra noite. Sabe como? Ontem eu fui na casa dela. Ela me disse que passou a noite com uma amiga, que saiu tarde da balada, que não tinha mais ônibus. Precisa ficar se fazendo de gostoso pra eu pensar que você e ela transaram. Ela não tá tão na cu assim, irmão. Bom, então eu fico mais tranquilo. Deixa eu colocar na garagem aqui de cima. A gente se fala, né? Tchau. Então ela não falou nada pra ninguém. Melhor assim. O que a gente vai fazer? Peraí, peraí. Eu já ligo pra vocês. Eu tenho uma coisa pra resolver aqui. Tranquilo. Pátio. Danilo? Que susto. Eu pensei que fosse um fantasma. Você falou que não ia contar nada pra ninguém do que aconteceu entre a gente e não contou. E eu nem vou contar, Danilo. Não precisa ficar preocupada. Não, não tô preocupada. O Simbal falou que vocês conversaram. Eu fiz isso bem legal. Até porque eu nem lembro do que aconteceu aquela noite. E eu que quis? Obrigado. Tá. Tá. Eu já sei me roxar e até você passar. Não posso estar grávida. Vai ser muita falta de sorte, né, Fátima? A gente não usou camisinha. O que você foi fazer isso, hein, garota? E você é burra. Burra. A minha irmã pediu pra eu comprar um teste de gravidez pra ela, mas eu não tô encontrando. Eu pego pra você. Tá, obrigada. Tô grávida. Vou ter um filho do Danilo. Ó, aqui tá a grana. Agora se procura um médico, tira logo essa dúvida. Se eu estiver grávida mesmo. Eu falei pra você que eu ia arrumar dinheiro pra você fazer um exame decente. Eu arrumei, tá? E quem arrumou essa preservada foi você mesma, Fátima. Se vira. Eu sei que existe amnésia alcoólica e tudo, mas não acho que o Danilo não se lembre de nada. De forma inconsciente, ele também quis. E caiu por terra também, né, o argumento da Fátima de que tinha valido a pena, porque agora a realidade bateu na porta e não é das melhores. Você está grávida. Quanto a isso, não tem dúvida. Você tem como cuidar dessa criança? Tem família? Quem arrumou essa preservada foi você mesma, Fátima. Se vira! Mas nunca que eu perguntei uma mulher irresponsável e sem juízo, viu? Deita aí com qualquer homem. Fica botando o filho do mundo, a torto e a direito. Para, 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 para abandonar os coitadinhos. Fátima, não. Você deixou cair alguma coisa? Não. Estava toda debruçada. Estava salhando. Cuidado, hein, Fátima. Essa pontial está pra caramba. Podia cair. É, né? Sim. Vamos embora daqui, por favor. Eu quero ir embora, senhor. Por favor. Essa cena é tão forte porque retrata a realidade de muitas mulheres que passam exatamente pelo mesmo e no desespero aí querem até tirar a própria vida e muitas até acabam fazendo isso. Fora ali, né, que o Danilo jogou toda a culpa nas costas dela. Mas, por outro lado, temos a atitude inconsequente da Fátima, que por mais que seja nova, já era informada aí, né, gente, sobre os riscos de não se precaver. Infelizmente, nossas atitudes geram consequências, sejam boas ou ruins. E, por enquanto, só o Simval tem pontos positivos nessa história. Obrigada, Simval. Nunca te vi tão nervosa. É problema lá em casa. Posso te falar uma coisa? O jeito que você estava debruçada na ponte, parecia que você ia se atirar lá de cima. Caramba, eu queria me atirar mesmo, Simval. Eu quero sumir, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu quero morrer essa cena. Não fala assim. Você é uma mina linda, tem a vida toda pela frente. Problemas todo mundo tem na hora, parece que não tem jeito, mas é só na hora. Depois se ajeita, vai com calma, Fátima. Fala pra mim o que é, que sabe eu posso te ajudar. Você é meu amigo mesmo, tio? Então me pergunta mais nada não, tá? Me leva pra casa. Obrigada, Simval. Tô vendo que você tá mais calma? Tô. Obrigada. Tchau. Tchau. Uma coisa que o Simval falou é certo. Problemas todo mundo tem e na hora parece realmente não ter jeito. Mas quando a tempestade passa, a gente percebe que tudo tem uma solução, por mais difícil que ela seja. A Fátima, ela aparece aqui pra ficar zerando o dá? Nunca mais vi ela por aqui. É mesmo? Tô falando. Será que ela desistiu dele? Desculpa a curiosidade, Felícia. Mas deu positivo ou negativo? O quê? Desculpa, eu não devia ter perguntado. Mas é que perguntou, explica. É que fui eu que atendi a sua irmã quando ela veio comprar o teste de gravidez pra você. A minha irmã? Fátima, ela não é sua irmã? A Fátima comprou um teste de gravidez. Diz pra mim. Você tá grávida? Grávida, você pirou. Quem que te falou isso? Deus, você foi comprar um teste pra saber se tava grávida. Felícia, o teste não era pra mim. O teste era pra uma garota do colégio. Comente pra mim, Fátima. Se você estiver com esse problema, fala pra mim. A gente conversa, a gente dá um jeito. Você não tem nada pra conversar. E você não vai falar nada pra mãe. Você tá ouvindo? Para de ser chata, garota. Distraindo... Fala, Fátima. Foi o médico? Oi. Então, era tudo coisa da sua cabeça, né? Você não tá grávida, coisa nenhuma. Fala pra mim. Não era tudo coisa da minha cabeça, não, Guilherme. Você querendo me grilar, Fátima? Eu não tenho nada a ver com essa história, garota. Se vira. Ô, Fátima, olha aqui. Eu fui parar no hospital por sua causa, Fátima. Não precisa gritar comigo, não. Eu sei que você não tem nada com isso. Eu só queria que você soubesse. Fátima! Fá... Fátima! O que vocês estão falando? Manda, Felice. Que papelzinho é esse? Que papelzinho é esse? Deixa eu ver. Felice! Durvalena da Silva. Quem é? Já limpei tudo. Tá tudo arrumadinho pra gente começar. Vamos lá? Vamos ver. O que foi que você fez, Fátima? Eu não podia ter feito isso. Quem vê não acredita a peste que é. Vamos lá. Deixa eu pedir. Vamos lá tudo aqui. Meu Deus, o que é isso aqui? Ô, Fátima, você tá ensanguentada. Fátima! Acorda, Fátima! Ô, Fátima! Eu tô feliz, você tá... Porra! Que pariu? Olha aqui. Olha aqui. Tá cheio de santo aqui. Você tá desacordada. Não acorda, Fátima. Meu Deus, eu fico me colocando no lugar e imaginando o desespero real de uma situação como essas, já que a Fátima fez um aborto clandestino que é uma realidade infelizmente comum que acontece muito por aí e que no desespero meninas da mesma idade ou até muitas vezes mais novas cometem, sem saber de todas as consequências que isso pode gerar. Cara, é muito triste essa realidade. Por que que ela foi fazer isso? Por que que ela não falou comigo antes? Ai, eu sou despedido. Por que que essa menina foi fazer uma coisa dessa? Isso é uma vida dela, minha senhora. É uma vida dela. Sua amiga era a Fátima. Queria falar com ela. Faz tempo que eu não vejo ela. A Fátima não está lá. Está no hospital. Hospital? Sim. A Fátima tá grávida por sua causa. Grávida? Por minha causa? Mas eu não fiz nada com ela. Eu juro! Mamãe, calma, porque ele pode estar falando a verdade. Verdade, uma ufa! Foi você que pediu pra ela fazer o aborto, não foi? Fátima, me acabou logo. Sem condições aí pro jeitinho do Simbal, né gente? Fofo demais. Uma pena que é raro encontrar homens assim. Então, se eu fosse a Fátima, eu segurava forte com as duas mãos. Eu fui pra cama com ela e ela engravidou. Ah, larga do meu pé. Vai ficar inventando história agora pra eu me colocar em fria? Essa menina pode ter ido pra cama com qualquer maluco. Ela tava grave. E agora, tá morrendo. Foi tirar o filho, fez o aborto, né? Tá morrendo. Como é que é? A família não tem nem condição de levar ela pro hospital docente. Tá lá naquele hospital público, perto da casa dela. Deu uma pena. É, mas eu não tenho nada a ver com essa história. Eu não falo pra você usar camisinha. Eu também uso. Eu sou burro não, Simbal, eu sou otário. Fica fora dessa história. Senão vai sobrar pra você. Não adianta. Não tem jeito. Eu tô lembrando de você. Você não deu carona pra ela uma vez? Dei sim. Como é que ela tá? Tá muito mal. Eu não sei se ela vai conseguir sobreviver. O médico disse que ela perdeu muito sangue. E a infecção é grave. Ela não tá reagindo bem. Vou te dar aqui o meu telefone. Se você precisar de qualquer coisa, você pode me ligar. Tá bom? Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Por que que eu fui dar meu telefone, hein? Anaca. Aquele endereço não era de cartomão de coisa nenhuma, não era, Kelly? Fala a verdade. Fátima, tô morrendo. Tá, Felícia. Era uma borteira, sim. A Fátima chegou desesperada em casa e eu dei o endereço. Por favor, não conta pra minha avó. Vai me matar. Então quem mandou você aqui foi a Fátima, né? Ela tá bem, né? Você vê? Ela deve ter te contado. Ó, foi num instantinho. Graças a Deus, eu nunca tive problema. Cliente minha aqui não tem complicação nenhuma. A Fátima quase morreu por sua culpa, sua irresponsável, sua assassina. Eu sou a mãe da Fátima. Eu sou a mãe dela, sua miserável. E você? Se matou a minha filha. A minha filha. Sua zogueira. Eita, e aí veio a revelação bombástica. A Felícia não é irmã da Fátima e sim a mãe. E a Felícia passou por algo bem semelhante a essa história da Fátima, já que engravidou também nova e nunca ninguém soube quem era o pai. O que acabou a Fátima sendo criada pela avó como se fosse a irmã da Felícia. Parece um pouco confuso, mas continuem assistindo que vocês vão entender ao decorrer da história. Não podemos deixar essa mulher soa. Pode ter ficado alarmada com sua visita e pode querer fugir. Será? Será que ela fugiu? Não, esperemos que não. Mas eu quero que a senhora veja a ficha dela. Há muito tempo estamos atrás dessa mulher. Precisavam de gente com coragem como a senhora para denunciar e prender essa carnicida. Sua mãe tem uma mão muito pesada, viu? Não quero apoiar de novo, não. Eu fiquei com um zumbido no ouvido por mais de uma semana. A Fátima já falou com ela, jurou que você não teve nada a ver com o que aconteceu. Claro que não. A Fátima é minha amiga, a gente nunca teve nada. Você não é um amigo qualquer, né? Parece que você gosta muito dela. Gosto. É para ver nos seus olhos o carinho que você tem por ela. Ah, o carinho como amigo, né? Ah, sim. A Fátima está lá no quarto. Ela vai gostar de ver você. Agora eu sei porque você estava debruçada no viaduto. Queria se atirar lá de cima. Não, eu já te pedi. Você é meu amigo mesmo. Não fica me fazendo perigo. Estou perguntando, estou falando. Não consigo deixar de pensar. Ainda mais depois de te ver no hospital. Queria fazer uma besteira dessa? Quase morreu. Foi o Danilo, não foi? Ele era o pai do filho que você tirou. Ah, sim, não. Estou enjoada, hein. Acho que são esses remédios aí que eu estou tomando. Fátima, só quero saber se foi meu irmão que pediu para você fazer esse aborto. É horrível. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso de novo. Tenho raiva de mim. Só de pensar que eu fiz uma coisa dessa. Essa é responsabilidade. É muito. Por que você fica protegendo o Danilo? Eu sei que foi ele, Fátima. Não, eu vou embora. Legal. Eu passei aqui para criar problemas. Melhorou, está com uma cara mais saudável. Eu fico feliz por isso, hein. Obrigada. Agora me deixa descansar, assim. O médico falou que esses remédios aqui me deixam com sono. Tchau, Fátima. Tadinho do Simval, né? No fundo, ele sabe que mesmo passando por tudo isso, a Fátima ainda gosta do Danilo. O que não dá para entender, né? Já que desde o início, ele sempre tratou ela mal e deixou claro que não queria nada. Eu estava com a Fátima. Meu Deus, eu estou saindo para ver um patrocinador. Você veio encher meu saco por causa dessa chucra? Chucra? É assim que você trata as pessoas? Você está me enchendo o saco? Por quê? Eu estou vindo da casa da Fátima agora. Ela não quis me dizer nada. Mas está na cara que foi você que mandou ela fazer o aborto. Cala essa boca, moleque. Não sabe o que você está falando. Foi você sim que pediu para a Fátima fazer o aborto, que quase matou ela. Longe de defender o Danilo, porque ele é bem babaquinha, a gente já sabe. Mas olhando pelo lado humano da coisa, acho que ele ficou também bem assustado com a situação, ainda mais por ter uma carreira muito visada. Mas isso não anula o fato, claro, de ele não valer muita coisa, não. É tão bom. É, está na hora da Fátima acordar mesmo e cair na real que o Danilo não quer nada e nunca quis nada com ela. Imagine, gente, alguém sempre no seu pé ou você no pé de alguém que só te esnobe e trata mal. A Fátima está precisando aí é praticar o amor próprio. Você lembra que eu te falei que o Danilo está tomando bola? Me lembro, claro que me lembro. Não pensei em outra coisa enquanto você estava fazendo aquele exame antidope. O Danilo, ele é o responsável. Ele não podia ter competido hoje. Pelo menos devia ter perdido para não cair no exame antidope. Ele queria lá ganhar, correr, estava na fissura em tirar o primeiro lugar. Mesmo sabendo que tinha possibilidade de pegarem ele nesse exame. Eu não sei por que você não dá uma chance para esse rapaz. Ele é um menino tão bonito. Ficou preocupado com você quando você estava no hospital. Sim, eu sou um amigo, Felice. Mas de uma amizade? Pode sair alguma coisa maior. Eu vou te dar um conselho. Fica escolhendo muito, não. Porque a gente acaba sendo escolhida e nem sempre por quem vale a pena. O ideal é a gente gostar de quem gosta da gente. Você daria uma ótima mamãe. Por que você está dizendo isso, Agostina? Porque eu vejo o jeito que você trata a sua irmã. Como na filha. E você e a Fátima são tão parecidas. Parece que a Fátima saiu de dentro de você. Sou a mãe dela, Agostina. A Fátima é minha filha. A Felice é tão fofa, né? Dá para perceber aí que ela sofreu muito. Eu estava louca para eu ir lá na competição, viu, Danilo? Eu nem desisti. Você ainda não esqueceu ele, né? Quem dera, eu quero. Quanto mais eu penso em esquecer, mais eu lembro. Tinha 14 anos. O pai da Fátima, ele era um pouquinho mais velho do que eu. Mas garoto ainda também. Eu achava que ele estava apaixonado. Mas aí, quando eu fiquei grávida, ele não quis mais saber de mim. Fiquei sem chão. O que eu ia fazer com o bebê? Eu não sabia nada da vida, nada de nada. Quanto mais de criar um filho. A única coisa que eu sabia, Agostino, é que eu não queria tirar o bebê. A gente morava numa vila. Todo mundo reparava em tudo. E minha mãe achou que o melhor era eu me esconder. A gente ficou na vila enquanto deu para disfarçar a barriga. E aí, depois, ela foi comigo para uma fazenda. Estou de tatuí, uns colonos, amigos dela. A Fátima nasceu lá. O que vocês fizeram? Ela ia dizer que a Fátima era filha dela. Ela tinha sido assim? Veio na tua filha e disse que era dela? Destrói tudo. Ficou assim até hoje. A Fátima é minha irmã. E que situação, hein? Ter que esconder uma criança por conta de uma vizinhança vofoqueira. Eu conheço você. Conheço de onde? Eu já fui assistir uma corrida sua. Será que você podia me ajudar? Você sabe me dizer se você conhece a Clara? Lógico. Ela é minha irmã. Mas o que você quer com a Clara? Se você é irmã da Clara, então acho que eu posso contar, né? Eu estou muito afim da sua irmã. Afim? Afim, já acho. Eu estou vidrado nela, gamado. Você está gostando mesmo dela? Só gostando, não. Eu estou louco por ela. Já era a hora, né? Finalmente. Mas está aí. A lei do retorno, ela nunca falha. E o Danilo vai sofrer horrores com a Clara. Já valeu te ver com essa cara. Está bem melhor do que da última vez que eu vim te visitar, sabia? Posso pôr fora, não lembro. Por que você está falando? Seu irmão, Simbal. Sabia que ele está apaixonado por ouro. O Danilo sempre esteve com muitas garotas. E por que você não tira ele da sua cabeça? Ele não é afim de você. Sei disso. Mas dói. Pensa bem. Milkshake, batata frita. A gente podia pegar um cineminha depois para você se distrair. Vamos. Eu estou com vontade mesmo, Simbal. Obrigada. Pior que é muito ruim você querer gostar de alguém bacana, mas não conseguir. Esse exame não está certo. Eu nunca tomei nada. Eu não tomo nada. Eu juro. Deu positivo para substâncias proibidas. Isso é dólar. E você sabe disso. Eu não tomei nada. Não acredito em você, Simbal. Sabe a vergonha que é para um atleta ser pego no exame de dope? A pior coisa que pode acontecer é o fim. Eu fiz tudo errado. Era para você ter livrado a minha cara. Não era para você ferrar com o meu irmão. Tá legal. Eu sei que você não tinha como saber que era ele. Mas o que eu vou fazer agora? Era para você ter trocado o meu exame com de outra pessoa. Foi mal, não. Agora o meu irmão vai dançar por minha culpa. O coitado do Simbal é o que mais sofre em toda essa história. E o Danilo só mostra para a gente o quanto é ganancioso aí. Porque fez o que é errado e ainda vai deixar o irmão tomar a culpa no lugar dele. Por que o Fred é assim, né mãe? Você tem de criança, ele se mete em crenca. Pau que nasce torto, morre torto. Aqui quando eu estava grávida, Frederico. Mas foi uma gravidez tão ruim, tão difícil. Já era um aviso. Mas com você já foi diferente. É uma gravidez tão boa. Eu não fiquei nem enjoada. Falou a Fátima, eu não posso falar, né? Porque a Fátima não saiu de mim. Você tem certeza que você escutou direitinho? Tenho. Eu ouvi. Ela falou que da Fátima ela não podia dizer porque eu não saí dela. O que custa me falar a verdade? Eu só quero saber de quem eu sou filha. Não mente para mim, filha. Você não me enrola. Vem cá, Fátima. Vem cá. Nós não temos a mesma cara? Nós não somos parecidas? E daí? E os olhos? Nós não temos os mesmos olhos? Os olhos, sim. Se você fosse adotada, como é que a gente ia ser parecido? A Fátima tá decidindo a saber a verdade. Você quer que eu conte a verdade? Agora, depois de tanto tempo, eu vou passar por uma mentirosa? Nossa, depois de tudo que eu fiz por ela. Depois de tudo que eu fiz por você, minha filha. Vai ficar desmentirada de qualquer jeito, mãe. Ou você conta pra ela a verdade. E diz que ela é minha filha. Eu continuo mentindo e falo que ela é adotada. Porque outra coisa não vai adiantar. Cara, deve ser muito ruim essa sensação de ter a sua vida de um jeito, imaginar uma coisa e do dia pra noite descobrir que é filha da sua irmã ou pensar que é adotada. A Fátima tá aprendendo a amadurecer de formas bem difíceis. Saiu? Saiu, mãe. Agora é oficial. Meu resultado no exame do doping deu positivo. Ai. Todo mundo achando que eu usei drogas. Ai. Eu não posso deixar o senhor nessa situação, cara. Você acha que é justo ele se dar mal pra uma canalice que eu fiz? O negócio ficou feio pro Simbal. Vou resolver isso agora mesmo, velho. E aí, será que o Danilo finalmente vai começar a marcar pontos positivos? Escusa, mãe. Eu só vou dizer isso porque eu gosto muito da DT. Mas não liga pro que a dona Candé fala. Você precisa dizer pra Fátima que é a mãe dela. E a Fátima tem o direito de saber que é sua filha. Essa minha mãe não vai querer contar nunca. Pelo menos eu tenho a Fátima por perto. Mesmo que ela não saiba nunca quem eu sou de verdade. Ai, Devandara. Tchau. Tchau, querida. Graças. Vai com Deus. Graças. Fátima. É verdade isso que a Agostina falou? Você é minha mãe, Felícia? Fátima. É melhor você falar comigo antes da minha mãe chegar. Abre a porta, por favor. Fátima. Eu sei que deve ter sido uma surpresa pra você. Não dá mais pra esconder. Eu sou a sua mãe. Fátima. Vem cá, espera. Cara, essa é uma história tão longa. É melhor você saber tudo de uma vez. Coitada aí da Felícia. Porque aposto que ela lutou a vida pra contar essa verdade. E sempre se angustiou com essa situação. Sem saber como resolver da melhor forma. Eu não vou conversar com você, Felícia. Você não é a minha mãe. E você nunca vai ser a minha mãe. Eu não te quero como mãe. Fátima, vai daqui. Eu te odeio, Felícia. Fátima, eu te odeio. Foi isso que aconteceu. Simbal é inocente. A culpa é minha. Eu vou me apresentar na confederação e vou falar que a culpa é minha. Você não vai se lascar por minha causa, Simbal. Finalmente, gente, veio aí o Danilo assumindo as responsabilidades dele. Ô, garota. Acorda. Ei, Fátima, acorda. O que foi, Chulepa? Você tava dormindo. O pessoal já vai chegar pra treinar. Vamos lá com você. Passei a noite aqui, Chulepa. Nem percebi. Eu não sei como os vigias não te viram. Eu vim atrás do Simbal. Eu queria falar com ele. Fiquei aqui esperando. Acho que eu caí no sono. Ai, que vergonha. Tá bem, Fátima? Não. Tô muito mal, Chulepa. Eu queria falar com o Simbal. Cadê ele? Gostei da carona. Obrigada, viu, Simbal? Eu já tô mais aliviada. Que bom que o Chulepa te chamou pra gente conversar, né? O Chulepa é legal. Ele só não é assim meu amigo, igual a você, né? Eu gosto quando você fala assim. Escuta, pensa bem no que a gente conversou. Conversa com as duas. Tem que entender por que elas não contaram a verdade pra você. Um conselho pra vida de vocês. Sempre escolham por amizades assim. Que te levem a fazer o que é certo. O Simbal sempre esteve ali do lado da Fátima, apoiando em qualquer situação, mesmo que ele tenha um interesse escancarado. Mas não vejo ele forçando as situações e sempre sendo muito paciente. Não vou mais ficar aqui escutando-me. Espere! Você vai escutar sim! Você vai escutar até o fim! E quieta! Que bom que eu te achei, Simbal. Precisa muito de um amigo. Deu tudo certo? Você falou lá com ela? Eu me abraço, Simbal. Fica calmo. Dá tudo certo. Confira, hein? Eu não acho que você devia ficar assim. Você sempre me falou que quem te criou foi sua mãe e sua irmã. Agora só trocaram alguns papéis. Mas são as mesmas pessoas. Aceita isso logo de uma vez. Você tá sofrendo desse jeito. Mas eu não quero isso, Simbal. Pra falar bem a verdade, a Felícia é tipo gente fina. Comigo ela sempre foi muito legal. Bem diferente da sua avó. Ah, você não conhece a Felícia. Ela é chata. Eu tô me vigiando o tempo todo. Quer saber pra onde eu vou, com quem eu vou, o que eu vou fazer. Óbvio. Sendo mãe. Mãe é assim mesmo. Se a minha mãe não é a minha mãe, o meu pai também não é quem eu pensava que era. Mas eu tenho que ter um pai, não tenho? Quem será que meu pai se embarranha? Eita que agora vai começar a saga da Fátima querendo remexer no passado. E sabemos que quando se mexe em passado, é bomba atrás de bomba. Foi maravilhoso comigo. Eu aguentrei, me parou de fazer tudo o que eu ia fazer só pra ficar comigo o dia inteiro. Me ouvindo. Obrigada. Acho que você sabe por que eu fiz isso. Você ainda não percebeu? Eu tô gostando de você. Desde quando você ia lá no violódromo ver meu irmão, eu fiquei afim de você. Simbal. Às vezes eu pensava isso, mas eu nunca tive certeza. Agora pode ter. Pode, vai. Eu tô gamada em você. Chora dizendo que na verdade, carinhos você que ser, no meu ver você, fazer manha então oração, ver você. A verdade é que não tinha como não perceber, né Simbal? Só espero que a Fátima aí não magoe o coração do bichinho. Mas é isso, meus amores. Espero vocês na parte 2. E não se esqueçam também de seguir o Instagram do canal, que tá com vários conteúdos legais por lá. Um beijo e até a próxima parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.